Música Minha garganta destrói, ah, quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha tinta e os azuleiros Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Minha garganta arranha tinta e os azuleiros Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Venho madrugada, perturbar teu sono Como um cão sem dono, me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faça ela rodar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faça ela rodar Sei que não sou santa, a vez vou na cara dura Às vezes ajo com candura pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura, só pra te agradar Vim parar nessa cidade por forçada circunstância Sou assim desde criança, me criei meio sem lá Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois... Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Minha garganta estranha Música Aprendi Aprendi a me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. Já tem a versão masculina. É o seguinte. Aprendi a te deixar na minha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. Quero ver os caras. Aprendi a te deixar na minha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. Acredita. Pelo amor de Deus. Não, mulher não canta não. Vai lá. Aprendi a te deixar na minha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. Acredita. Tá vendo? Vai lá as mulheres. Aprendi. Se eu tô te dando linha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. Meteu o pé em você. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. Quero ouvir todo mundo cantando. Aprendi. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. É, quero ouvir. Aprendi. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te ver voltar. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois, vem depois, vem depois. Te abandonar. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar. A me virar sozinha, se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar. Obrigado.